A Secretaria de Saúde de Timóteo realizou neste fim de semana e está programando para o dia 2 de setembro, novamente, próximo sábado, o dia D de vacinação antirrábica em cães e gatos. A expectativa da administração municipal é que cerca de 80% dos animais sejam imunizados contra a raiva. A raiva é transmitida por meio da mordida de um animal. No Brasil, cães e gatos são os principais transmissores. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, salivação excessiva, espasmos musculares, paralisia e confusão mental. Para o homem, a raiva pode ser letal. Uma forma de prevenção segura, a vacina é segura. Então, uma forma de prevenção que existe, já é estabelecida, inclusive pelo Ministério da Saúde, é a vacinação. Então, a gente consegue retardar situações de transmissão de doenças por meio da vacina. Timóteo tem aproximadamente 10 mil animais entre cães e gatos. A estimativa da Secretaria de Saúde é de que pelo menos 80% deles sejam vacinados. É uma doença de preocupação em saúde pública. A taxa de letalidade é de 100%. Então, a gente consegue prevenir isso daí, diminuindo esse risco que é inerente da doença. Os dois dias de vacinação antirrábica em Timóteo acontecem neste sábado e também no dia 2 de setembro. São 21 pontos de vacinação disponíveis de 8 às 4 da tarde. Olha só, os locais de vacinação podem ser consultados no Instagram da Prefeitura de Timóteo. Arroba Prefeitura Timóteo. Lembrando que houve sábado agora, no último sábado, dia 26, e de novo no próximo sábado, dia 2 de setembro.